A nossa equipe de reportagem conversou com o secretário Jonatas Plínio para falar a respeito das obras de pavimentações se tem algum projeto para o setor H que é um anseio da população aqui do bairro Módulo 5 O secretário disse que durante esse ano ainda possivelmente iniciar as obras de asfalto no setor Nós temos trabalhado muito, com muita sinceridade, com muito afinco para nós estarmos construindo, realizando obras de pavimentação Eu venho agora visitando algumas obras de pavimentação que está acontecendo no Módulo 4, que tem iniciado no Módulo 6 no bairro Padre do Ilho E o Módulo 5 não é diferente Ano passado nós fizemos muito asfalto no Módulo 5 e esse ano nós vamos iniciar Então, o setor H, o setor I no Módulo 5 são duas regiões muito especiais e, digamos assim, bem antigas e que precisam de pavimentação O olhar da prefeitura, especialmente do prefeito Paulo tem realmente sensibilidade por essa região que realmente precisa de pavimentação A gente sabe a dificuldade, como é o período da seca, poeira Mas ali exige um projeto O projeto está pronto Já está finalizando os últimos detalhes para creio que daqui a um tempo a gente já começar as obras por ali também Então, a população do setor H pode aguardar, pode confiar que nós queremos iniciar aquela obra ali esse ano ainda do setor H e dar sequência até terminar Então, a população do setor H